então, agora Paulo, metaforicamente falando como eu acho que a gente é o exemplo disso a música livra livrou a nós dois e a muita gente de uma vida medíocre então nesse sentido ela é um ponto de apoio absolutamente incrível e isso é uma coisa que jamais vai acabar enquanto enquanto a gente não se limite um quadrado, eu acredito de um tipo apenas de banda, um tipo de gosto sem se dar a possibilidade de você se abrir você disse uma palavra bem interessante atirou no seu lado medíocre eu acredito que sim, porque por exemplo quando eu tinha 16, 17 anos eu era medíocre porque eu gostava só de um estilo de música que me limitava a esse tipo de música depois me deu oportunidade por conhecer outras bandas que foi me abrindo minha cabeça e acredito que tudo isso colaborou e não só isso sabe colaborou inclusive ter uma vida melhor de pensamentos mais abertos e possibilidades de conhecer outras pessoas também por vários estilos de música que eu vim a gostar inclusive você entender a diferença entre os seres humanos sabe porque é como um exemplo sabe por os tipos de músicas os tipos de ritmos por os tipos de coisas você vai se interessando pela vida de como vivem os outros seres humanos e quando você abre a cabeça para a música você abre a cabeça para outras formas de arte e isso evidentemente que faz com que você tenha uma maior possibilidade claro não estou dizendo que é todo mundo que consegue escapar de uma vida medíocre eu por exemplo conheço gente que é muito bem sucedida financeiramente mas que trabalha em empregos que se a pessoa pudesse largar ela faria imediatamente a gente